Fala rapaziada, tudo bom? Vídeozinho rápido, a galera me perguntou sobre o gelo Porque eu não postei nada sobre o gelo, né? Falaram, pô Glat, pô Teodoro, como que foi a venda do gelo? Vou mostrar pra vocês agora Não repara na bagunça que eu ainda não arrumei lá fora Tá uma bagunça eu vou mostrar pra vocês aqui Olha só, isso aqui é do final de semana Eu já arrumei algumas coisas, mas tem que arrumar mais Daqui a pouco eu vou arrumar, porque eu tô esperando meu pai descer Aí ele vai tomar conta aqui e eu vou arrumar E me perguntam do gelo Pô, você vendeu o gelo? A saída do gelo? Tá aqui a plaquinha Esse é o valor que eu vendo Ninguém tem como ver, isso aqui é só pra gente saber Porque às vezes alguém tá aqui ajudando a gente Aí o cara pergunta, ah quanto que é o gelo? A pessoa olha aqui e já vende o gelo pro cara Me perguntaram, pô, você vendeu o gelo? Eu falo, rapaziada, vendi E vou falar melhor ainda, eu peguei o gelo Na sexta-feira de carnaval Peguei na quinta antes de carnaval Na quinta-feira, o carnaval começou na sexta Eu peguei na quinta O gelo e já acabou tudo Vou mostrar aqui Aí ó, tenho que limpar o freezer Porque eu vendi os dois últimos sacos esse final de semana E agora eu vou limpar o freezer Pra tá pedindo mais Ó, tá uma sujeirinha e tal Mas isso aqui é só passar um pano que sai É... então eu vendi esse freezer todo de gelo Tirando, eu tinha gelo num outro freezer nosso Lá no espaço de festa Eu tive que pegar o carro Ir lá, encher de gelo e trazer pra cá Eu vendi trinta e cinco sacos Trinta e cinco sacos de gelo de cinco quilos E vendi quinze sacos de dez quilos Beleza? É... e eu vendi... acabou Foi nos... na sexta-feira de noite acabou meu gelo Hoje é segunda, acabou na sexta Então eu vendi... vamos ver aqui A gente tá em março E a gente tá no dia... Oito? Não, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Rapaz, eu vendi com vinte dias Eu consegui vender essa quantidade de gelo, beleza? Eu sei que a época de carnaval vende mais Mas eu acredito que não vai mudar Porque ontem foi domingo, sábado Eu deixei de vender gelo porque eu não tinha Entendeu? Então eu acho que eu vou conseguir vender Em torno aí de uns quarenta A cinquenta, sessenta sacos de gelo por mês Beleza? É... então rapaziada, é isso O gelo vendeu Vou comprar mais Esse freezer aqui deitado aguenta muito bem o gelo Não derrete nada É... você deixa ele na temperatura O único problema é que você tem que deixar ele ligado direto Eu tenho o costume de ligar a freezer à noite E... eu tenho que deixar ligado direto É... eu não posso deixar o gelo na câmara fria Porque aqui só fica cerveja Tá aí, ó... tem bastante cerveja Como é o dia segundo, eu não vou encher ela Mas ela tem muita cerveja Dá pra trabalhar tranquilo Tudo geladinho E... é isso rapaziada Sobre o gelo Vendeu... em vinte dias eu vendi mais de sessenta sacos de gelo, beleza? E... primeira vez que eu vendo do gelo Lembrando, eu nunca tinha vendido antes Espero que você goste Que vocês gostem desse tipo de conteúdo, né? Se vocês quiserem, vai só tá pedindo no comentário Não esqueça de entrar no nosso grupo do Instagram... do WhatsApp Lá tem comerciantes do Brasil todo Lá você vai conseguir fornecedor, ajuda, dicas e tudo mais, beleza? O link tá na descrição Ajuda a gente a bater sem gostei nesse vídeo Que vai ajudar muito a divulgar o canal Compartilha o canal com amigos Que vai também tá ajudando muito, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau!